Hoje, 19 de abril, não vamos comemorar o Dia do Índio. A modificação etimológica foi feita pelo Senado Federal em 2021 a pedido da deputada federal Joênia Uapixana para o Dia dos Povos Indígenas do Brasil. A gente vai falar sobre esse dia e sobre o documento final do acampamento Terra Livre de 2022. Foram mais de 8 mil lideranças de 200 povos indígenas de todas as regiões do Brasil que se reuniram no 18º acampamento Terra Livre, ATL. Para isso, a gente vai convidar aqui o Kleber Caripuna, ele que é coordenador de projetos da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, e liderança de base. Olá, Kleber, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo certo. Kleber, vamos falar primeiro da importância da gente não falar que hoje é o Dia do Índio, mas, enfim, hoje é o Dia dos Povos Indígenas do Brasil, só para uma questão aí da gente tentar educar as pessoas em relação à consciência desse dia. Verdade, Ana Luís. Bom dia para todos e todas que estão nos ouvindo. De fato, não se trata apenas da criação de um projeto de lei de mudança do nome, da data, que é comemorado dia 19 de abril, mas também de um reconhecimento de todos os povos indígenas que habitam e existem há muitos anos no nosso país. A gente considera importante essa data, uma data de luta, de resistência de todos os povos indígenas, e por isso que a proposta do Praia de Lei da deputada Joênia Abichana de mudar o nome de Dia do Índio, no singular, para Dia dos Povos Indígenas, no plural, dando não só uma característica de nomenclatura, mas também de reconhecimento a todos os mais de 305 povos existentes no nosso país. Então, para a gente, ainda vai ser um processo que talvez passe ainda por muito tempo de educação, em termos de falar o nome de cada povo, que são muitos, por isso o reconhecimento de povos indígenas, mas é justamente em reconhecer que existe o povo caripuna, que existe o povo macuxi, que existe o povo apichana, que existe o povo caiapó, que existe o povo baré, que existe o povo guarani, enfim, os mais de tantos povos existentes no nosso país. Então, a importância não é só a mudança de nome, mas sim esse reconhecimento histórico que se faz a existência de todos esses povos indígenas que habitam o nosso país. Fala um pouquinho do povo caripuna, para a gente ter uma ideia, localização, os costumes, um pouquinho só para a gente aprender um pouco com você, Cléber. Então, o povo caripuna do Amapá, é importante se frisar isso que é o caripuna do Amapá, porque existe também o povo caripuna de Rondônia, que é o tronco linguístico e costumes diferentes. O povo caripuna do Amapá, da qual a minha origem, está localizado no estado do Amapá, lá no extremo norte da fronteira do Brasil, com a Goiânia francesa. Muitos de vocês já ouviram falar da expressão do Iapoque, ao Chuí. Então, no Iapoque, nosso extremo norte do Brasil, onde está habitado o povo indígena caripuna do Amapá, com uma população um pouco mais de 5 mil indígenas ali naquela região, que habitam três terras indígenas na região do município de Iapoque, a terra indígena Uaçá, que é a terra indígena de origem, a terra indígena Juminã e a terra indígena Galibi, que são três terras contínuas, juntas ali, que formam essa extensão de terras indígenas ali do município de Iapoque, e que, além do povo indígena caripuna da minha região, habitam também outros três povos, que é o povo Galibi-Maruorno, o povo Galibi-Karinã e o povo Palicu, formando ali os quatro povos indígenas da região do Iapoque, que têm costumes distintos, diferentes. O povo caripuna, por exemplo, fala o idioma patois, que é um dialeto originário de uma mistura da língua indígena com o crioulo da Goiânia francesa. E, enfim, costumes ali local de alimentação, baseada na farinha de mandioca, enfim, no pescado, na caça, e com uma tradição cultural muito forte na cosmologia indígena, principalmente a partir da nossa dança tradicional, o turé, que é realizado todos os anos. No dia de hoje, por exemplo, deve estar acontecendo ali na região. Não estou lá no estado do Amapá, estou agora aqui em Brasília, por questão de trabalho e de estudo, mas essa é a minha região de onde eu venho e que deve estar se dançando o turé hoje. Não também em comemoração, essa passagem, dessa data, mas também com uma demonstração de luta, de resistência do povo caripuna ali na região, dos quatro povos indígenas que habitam a nossa região ali, e todos os povos indígenas que hoje devem estar também fazendo as suas comemorações e as suas rituais de luta e de resistência, demonstrando essa resistência e resiliência dos povos indígenas do Brasil. Onde é que você estuda, Kleber? Eu estou fazendo hoje mestrado na Universidade de Brasília, mestrado em Direitos Humanos. Que bom! Mas então, Kleber, agora vamos falar desse documento importantíssimo, o documento final do Acampamento Terra Livre 2022. Conta para a gente os principais pontos que vocês discutiram durante vários dias e reuniu muitas lideranças indígenas do Brasil inteiro. Pois é, acabamos de finalizar o 18º Acampamento Terra Livre, realizado pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, há 18 anos, realizado o Acampamento Terra Livre, e esse ano um acampamento histórico para a gente, tanto em termos de retomada da realização presencial do Acampamento Terra Livre após dois anos pesados em relação à pandemia, que ainda não acabou, é importante frisar isso para todo mundo, mas sentiu-se a necessidade de retomar a realização presencial, os dois últimos acampamentos foram de forma virtual, online, em 2020 e 2021, e agora, além de estar retomando esse Acampamento Terra Livre, mostrou muito mais força ainda dos povos, do movimento indígena brasileiro, em estar retomando o acampamento com a participação de mais de 8 mil indígenas aqui em Brasília, na realização dessa 18ª edição do Acampamento Terra Livre, que, dentre várias discussões que foram feitas no período de 4 a 14 agora de abril, nessa data que foi ser realizado o Acampamento Terra Livre, dentre várias discussões pautadas em relação à educação escolar indígena, à questão da saúde indígena, à questão do processo, do pleito eleitoral de 2022 também, evidenciando a importância das candidaturas indígenas para o processo eleitoral também, assim como outras discussões, como a primeira vez que se realiza dentro do Acampamento Terra Livre, uma plenária, na plenária geral do Acampamento Terra Livre, uma mesa temática sobre a questão da diversidade LGBTQI+, indígena, a importância de se frisar esse debate para dentro também do movimento indígena, o debate sobre a juventude indígena, enfim, várias outras temáticas debatidas, e no final se tirou um documento político de encerramento do acampamento que basicamente reafirma a união dos povos, reafirma a luta dos povos indígenas, a continuidade da luta dos povos indígenas pela garantia dos direitos, pela garantia e efetividade das políticas públicas que nos últimos anos foram bastante massacradas em termos de implementação das políticas públicas, principalmente de demarcação dos territórios indígenas e a proteção desses territórios e dos povos indígenas, então o documento ele traz essa reafirmação e coloca pontos claros do que a gente quer a partir de agora retomar de debate nesse país, claro, associado a um processo eleitoral que está vindo por aí, a gente espera essa mudança de conjuntura que nos últimos quatro anos não foram tão favoráveis aos povos indígenas, e a gente espera estar muito esperançoso que essa mudança de conjuntura para a partir do ano de 2023 seja outra, e que a gente possa retomar debates importantes de políticas públicas e de ações diretas com os povos indígenas em todas essas áreas que eu acabei de citar, da educação, na saúde, da proteção territorial, da demarcação dos territórios indígenas que está paralisado há bastante tempo e precisamos retomar essa política de demarcação dos territórios indígenas, até por conta, não adianta apenas a gente reconhecer que existem os povos indígenas, reconhecer a mudança de um nome da data dos povos indígenas para o dia dos povos indígenas, mas reconhecer que esses povos existem e precisam das suas terras demarcadas. Nós estamos falando de uma população indígena no Brasil que já estava aqui na época da ocupação do nosso país, que já era dona deste imenso território chamado Brasil, que hoje reivindica nada mais, nada menos que a demarcação de terras indígenas que são legítimas de direitos desses povos. E, claro, o documento reforça ainda a continuidade da luta contrária à tese do Marco Temporal que, ao contrário da luta de demarcação das terras indígenas, a tese do Marco Temporal prevê a extinção do processo de demarcação das terras indígenas e o não reconhecimento dos territórios indígenas originários de cada povo. Então, o documento traz muito forte essas questões e é traçado meio que como um plano de ação, um plano de trabalho para os próximos anos a qual o movimento indígena irá se pautar para fazer frente a qualquer governo que venha governar o nosso país a partir de 2023 como pautas importantes do movimento indígena para a retomada do projeto Brasil, do projeto indígena Brasil. Bem, Kleber, eu estou aqui com o documento e a gente vai destrinchando um pouco ele. Você já citou vários pontos, os principais mesmo. Agora, tem um ponto aqui que fala sobre o governo Bolsonaro. e vocês citam que como nos tempos da invasão colonial vocês estão enfrentando um declarado plano de morte, etnocídio, ecocídio e genocídio nunca visto nos últimos 34 anos de democracia do nosso país. E parece, ao que tudo indica, como vocês citam também, Bolsonaro elegeu os povos indígenas como inimigos preferenciais. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre essa questão também da invasão nos territórios por conta de garimpeiros, madeireiros, pecuaristas. Essa situação realmente é dramática. Se acirrou demais a violência contra os indígenas neste governo. Não é isso, Kleber? Perfeito. Acho que o documento é bem claro, direto. E, de fato, nos últimos cinco anos, vamos falar desde a época do próprio processo eleitoral, se teve uma acirrada embate contra os povos indígenas no Brasil. O próprio governo Bolsonaro, ainda na época das eleições de 2018, declaradamente, colocava no seu discurso que, se eleito fosse como foi, não demarcaria mais nenhum milímetro de terra indígena o que está fazendo e cumprindo. A gente não pode chamar ele de mentiroso nesse caso, porque, de fato, ele não demarcou e não está demarcando nenhum milímetro de terra indígena nesses últimos quatro anos que estão paralisadas as demarcações de terra indígena. E escolheu, sim, como principal inimigo dele os povos indígenas. A gente está enfrentando, nesses últimos tempos, ataques de diversos lados, esferas, do governo federal e do próprio Congresso Nacional, estimulado pelo presidente Jair Bolsonaro, de medidas que vão desde a paralisação de políticas públicas, aí queria citar muito fortemente a paralisação por completo da política da Penigat, da política de gestão territorial e ambiental das terras indígenas, que está totalmente paralisada, uma política construída em conjunto com os povos indígenas no Brasil para garantir não só o fomento às atividades produtivas, o fomento aos projetos nos territórios indígenas, mas como também a proteção dos territórios indígenas, que está paralisada já há algum bom tempo e outras políticas, a própria atuação do órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, nos últimos anos vem trabalhando políticas contrárias ao que a maioria da população indígena brasileira defende que é a proteção dos territórios e não a abertura dessas terras indígenas para o agronegócio, para a extração garimpeira e a mineração nas terras indígenas e a expansão dos grandes empreendimentos para dentro das terras indígenas. Isso, para a gente, é um projeto de extermínio de genocídio, porque você avança para dentro das terras indígenas com políticas que vão de contra as políticas dos povos indígenas, uma tentativa de destruição desses territórios, destruição da cultura desses povos e destruição desses povos entre si, porque você começa a implantar políticas, programas, ações dentro dos territórios indígenas que não são a realidade daquela população indígena na grande maioria. E, de fato, este governo nos elegeu como seus inimigos, está posto aí todos os projetos que tramitam no Congresso Nacional, a exemplo do PL 191, que é a questão da mineração e exploração dos recursos hídricos nos territórios indígenas, o próprio PL 490, que trata sobre os procedimentos de demarcação das terras indígenas e tenta instalar a famigerada tese do marco temporal em relação ao direito originário que o povo indígena tem sobre o seu território, dentre vários outros projetos que tramitam na casa legislativa no nosso país, muitos deles incentivados e até mesmo apresentados pelo Poder Executivo Nacional, pelo governo federal, tentando cada vez mais tanto usupar direitos garantidos, inclusive constitucionalmente, como também diminuir e amenizar as políticas públicas que foram construídas em conjunto com os povos indígenas e tentando destruir essas políticas de fomento às atividades produtivas indígenas e de proteção aos territórios indígenas. Então, para a gente, de fato, o que declaramos na nossa carta de encerramento do acampamento Terra Livre está totalmente condizente com o que os povos indígenas estão enfrentando nos últimos quatro anos deste atual governo de Jair Bolsonaro, este governo escolheu, sim, os povos indígenas como seus inimigos, mas também a carta aponta a nossa resiliência, a nossa vontade de continuar lutando, de continuar enfrentando todos e qualquer governo que venha tentar atingir, atacar os povos indígenas e continuaremos firme nessa luta independente de que governo venha a governar o nosso país a partir de 2023, porque os povos indígenas estão sempre vivos, há 522 anos aqui após a invasão no nosso país, estamos aqui resistentes ainda nessa luta e continuaremos resistentes para garantir a sobrevivência dos povos indígenas por muitos mais anos. Exato. Kleber, seu objeto de estudo de direitos humanos aí na Universidade de Brasília, a gente tem a FUNAI, a presença de militares na FUNAI e todo esse estrago que está sendo feito, vão repercutir com você exatamente a questão, a fala do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, inclusive já repercutimos aqui, o nosso companheiro Glauco Faria já conversou aqui com a Eugênia Gonzaga, você deve conhecer, procuradora regional da República aqui em São Paulo e ela citando na entrevista com o Glauco, ela lembrou de 8 mil indígenas mortos durante a ditadura militar e agora tem essa fala do vice-presidente da República Hamilton Mourão dizendo o seguinte, que não vai haver, não vai apurar, não vai apurar nada sobre tortura na ditadura militar, segundo ele, porque já morreram tudo, ainda deu risada, então essa é a expressão dele, queria repercutir com você essa fala. De fato, é mais uma demonstração de como que este atual governo, que não é só apenas da figura do presidente da República, mas de todo o conjunto da obra que está tomando conta do poder executivo hoje, o quanto que essas pessoas não dão a mínima para a história do próprio país, indígena, e aí não só em relação à questão da população indígena, mas se falar desta forma pejorativa e até desumana em relação às pessoas que foram vítimas, indígenas e não indígenas, na ditadura militar, é não só não ter um reconhecimento da história, da história ruim, na verdade, que o nosso país passou, como fazer um descaso total com as famílias indígenas e não indígenas que tiveram seus entes mortos e que até hoje têm respostas em relação ao que sofreram na ditadura militar, então, mais uma vez, só demonstra o quanto que essas pessoas, independente de estarem no governo ou não, já esperamos que em 2023 não esteja no governo, mas essas pessoas vão continuar existindo e vão continuar tentando implementar esse projeto genocida de tentar evidenciar, por exemplo, tentar colocar como heróis pessoas que foram torturadores na época da ditadura militar de indígenas e de não indígenas e que, infelizmente, a gente vive hoje um verdadeiro processo de envergolhamento do nosso país quando autoridades representantes do nosso país nos mais altos cargos de escalão do poder executivo no nosso país se expressam dessa forma e isso é evidenciado para a mídia nacional, internacional, para a sociedade brasileira internacional, para a gente é um processo vergonhoso no sentido dessas pessoas estarem de fato fazendo desdém da nossa história, enfim, principalmente em relação às famílias que foram brutalmente atingidas no processo da ditadura militar e o que a gente só tem é lamentar que, infelizmente, e aí como a gente defende muito a democracia, mas, infelizmente, o processo eleitoral de 2018 nos trouxe uma democracia não muito favorável para os quatro anos passados que vivemos, que estamos vivendo ainda no nosso país com pessoas deste nível à frente do comando do poder executivo do nosso país e que a gente espera e tem esperança muito forte de que, a partir do processo eleitoral deste ano de 2022, a gente tenha uma total mudança significativa, pelo menos para resgatar a boa imagem que o nosso país tem lá fora ou tinha lá fora pelo menos de um país amigo, de um país civilizado, de um país educado e que faz juiz e que faz sim reconhecimento à sua história do que foi passado em anos anteriores. Exato, e Kleber, já no minutinho final, aqui a gente já está já no final só para te alertar que a gente está com pouco tempo, mas a gente precisa falar exatamente da carta, enfim, a carta aberta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vocês falam nessa carta inclusive que não é possível mais, não há espaço para nenhum tipo de neutralidade quando o assunto é eleição presidencial, e vocês fazem essa carta, entregam essa carta ao ex-presidente Lula que esteve também no acampamento Terra Livre. Eu queria que você falasse sobre essa postura em relação ao Lula e também a carta cita várias vezes a mãe natureza e também a gente não podia deixar de falar sobre isso. Nesse minutinho final, por favor, Toledo. É isso, acho que a gente não pode fechar os olhos e apenas deixar ao bel prazer do processo eleitoral a escolha do futuro mandatário do nosso país. A nossa carta é bem direta e declarando sim apoio à candidatura do ex-presidente Lula nesse processo eleitoral para o pleito eleitoral à presidência da República e estamos contando sim que a gente possa ter um futuro a partir de 2023 com o presidente Lula na frente do governo brasileiro e a gente externa isso por entender que neste processo eleitoral, neste pleito eleitoral, não há outra candidatura, apesar de reconhecermos, isso foi dito para o próprio presidente Lula, dos problemas que tivemos com os povos indígenas no próprio governo do PT, seja nos oito anos de governo Lula, nos quatro anos de governo Dilma, dos problemas que tivemos, mas também o reconhecimento de que é possível ter uma mudança a partir desse cenário. A gente não vê neste pleito eleitoral outra candidatura factível de derrubar todo esse poder fascista que está posto no nosso país e aí a partir desse processo eleitoral e se tudo der certo com o presidente Lula ganhando as eleições a partir de 2023, abriu uma mesa de diálogo, uma mesa de debate, como já foi entregue para ele a carta com as reivindicações dos povos indígenas para que a gente consiga retomar, resgatar e até mesmo criar novas políticas, ações que venham favorecer os povos indígenas. Isso sempre pautado nesse respeito à mãe natureza como você bem colocou, que é evidenciado na nossa carta. Acho que não tem discussão de políticas públicas e de direitos junto aos povos indígenas sem ser respeito aos territórios, sem ser respeito ao meio ambiente, sem ser respeito à cultura dos povos indígenas que tem tudo a ver com a mãe natureza que é algo muito associado, sem separação. Então, para a gente é muito evidente que qualquer política, qualquer projeto de lei que venha a ser discutido para, com os povos indígenas, tem que ter essa associação povos indígenas, territórios indígenas, mãe natureza. Kleber, eu espero contar com você mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual. Muitíssimo obrigada, um forte abraço e vamos continuando aí na luta, viu? Beijo. Obrigado, obrigado a todos, um abraço. Até mais, querido. Falamos aqui com o Kleber Caripuna, ele que é coordenador de projetos da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB liderança de base. Obrigada, Kleber. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.